Boa noite, eu sou Iracilda Souza, meu canal é gospel, tô passando aqui no canal do Now Show pra dizer que hoje é 24 de fevereiro, é o meu aniversário Eu sou a ganhadora do prêmio, de quem faz aniversário O Now é uma pessoa muito legal, muito bacana, só tô passando aqui pra agradecer, prestigiar ele mais uma vez E dizer que Deus abençoe grandemente a vida dele, porque mais uma vez eu fui a ganhadora do mês de fevereiro E que Deus venha abençoar a minha vida, a vida dele também, porque mais um aniversário 44 anos, não é brincadeira, tô ficando mais jovem E só posso agradecer a Deus, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus possa continuar prosperando o seu canal Abençoando você e sua família, não tem pessoa melhor do que ele pra gente se relacionar Ele é uma benção de Deus Então assim, que Deus possa abençoar grandemente meu amigo Now Show Aqueles que ainda não é inscrito no canal dele, se inscrevam Que vocês não vão estar perdendo, vocês vão estar ganhando um amigo Porque ele é muito legal, viu? Então que Deus me abençoar grandemente, cada um de vocês que estiver vendo esse vídeo Então assim, que Deus me abençoar grandemente, cada um de vocês que estão fazendo